Música A revista Super Bahia Orejo vai falar com exclusividade com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente do conselho da Fulton Brasil, que vai falar sobre as oportunidades para o empresário brasileiro. Senhor Luiz Carlos Mendonça de Barros, queria saber do senhor, como é que o empresariado brasileiro deve se preparar para aproveitar o momento, momento problemático da economia do Brasil e resolver investir nas oportunidades? O primeiro ponto é entender direito à crise. A crise é complexa, mas existem hoje já, eu procurei fazer isso aqui no encontro, fazer uma análise do porquê nós chegamos nesse ponto e desse ponto para a volta ao crescimento, o que nós precisamos que ocorra no país, independente da vontade do empresário de investir. Esse é uma decisão dele que será tomada a partir de entendimento dos riscos e das oportunidades do futuro. Eu estou muito confiante, procurei passar isso aqui, acho que nós estamos fazendo uma mudança de governo no momento correto. A equipe econômica, pelo menos apresentada até agora, tem a maior qualificação para poder administrar a recuperação cíclica da economia, que já vem ocorrendo, já vem ocorrendo. A economia por si só, ela tem movimentos autônomos, certo? Que precisam ser preservados, ela pode perder esse movimento e ou amplificados através de uma gestão correta da economia, que eu acho que vai ocorrer no governo Temer nos próximos dois anos. Perfeito. E quais são os desafios para o empresariado brasileiro aí nesse curto, médio prazo? Não, é como é que eu administro a minha empresa nesse momento de incerteza, momento de restrições, os juros estão muito altos, olhando para frente. Esse é o grande desafio. O conselho, primeiro aqui, não entre em pânico com a crise, porque ela já está sendo resolvida e deve ter resolvida definitivamente nos próximos dois anos, certo? E que, portanto, cada um conhece o seu mercado. Ah, fiz outra observação, o desemprego não vai diminuir, pode até continuar crescendo nos próximos meses, mas o que vai acontecer é que o medo do desemprego, da pessoa que está empregada e está tendo uma política conservadora de consumo, por medo de ver pessoas ainda serem desempregadas. Esse é o primeiro movimento que vai acontecer com impacto positivo sob a demanda de alimentos e outros produtos de consumo. Ok, muito obrigada. E aí A CIDADE NO BRASIL